Fala galera, Sargento Rock1967, hoje no nosso chumbo grosso eu vou falar de uma coisa, essa imagem aqui atrás é meramente ilustrativa, embora até vai cair no assunto, eu vou falar por devalor, aquele que você acha que não merece o seu valor, é título grande né? É, vamos falar sobre valores pessoais, vai ser o título que eu vou botar no vídeo, porque eu vou dizer isso pra vocês, entendam, às vezes a gente acha que por circunstâncias da vida, e isso é uma daquelas coisas que o vídeo alguém me fez aprender, tá? A gente não tem valor nenhum, eu não fiz nada, eu não construí nada, não plantei uma árvore, não escrevi um livro, não tive um filho, eu sou o Zé Ruela, eu não sou ninguém, E eu vou dizer pra você, você pode estar muito enganado, você pode estar enganado no pior erro que você tem na sua vida, porque você é importante, você pode não ser importante pra um milhão de pessoas, pode ser importante pra uma pessoa, só uma. E aquela pessoa, por causa de você, vai fazer alguma coisa muito importante pra um milhão de pessoas. O guia, tá lá, próximo personagem principal do guia, é um personagem secundário, que ela faz uma coisa, pouquinha, pequenininha, mas ela tá lá atirando, em vez em quando você cai, ela vai lá e te levanta. Né? Essa imagem aqui, eu vou explicar também porque que tem a ver, falar de guia, né? Esse aqui, ó. Ninguém notou essa jaqueta, ou muita gente notou quando ele apareceu no inside, pouquíssima gente levou fé quando o Major Nelson apontou pra ele e falou Bonita jaqueta, né? Pô, legal. Era uma jaqueta velha, olha a importância do pequeno detalhe, a pequena jaqueta que levantou, nós levantamos essa bola lá atrás, que poderia estar em produção no Gear 5, só por causa de uma brincadeira, um pouquinho, um pequeno detalhe, pode ser isso que você venha fazer na sua vida. Quantos, ó, personagens pequenos que você nunca deu nada e fala, ah, qual é? Olha só que pequenininho. Você vai ver um filme, tá uma porrada intergaláctica rolando e de repente aparecem os ursinhos, tudo bonitinho, parece um ursinho carinhoso. Aí você fala, ah, essa porra tá aí só pra animar o filme, só pra ser bonitinho. É, mas eles caem na porrada quando ninguém espera, mais nada, tipo assim, já era, perdeu geral. Eles caem na porrada, quebram a resistência do inimigo que tava dominando a parada e a, e a, e a, e os rebeldes conseguem derrotar o império. Caraca, é mesmo, os Ewoks no Guerra das Estrelas, no Retorno de Jedi. Cara, é profundo isso, pequenininho, importância nenhuma, foram lá e fizeram, tá? Às vezes um personagem que tá lá no cantinho do filme, que não fala nada, só faz pra baixo o filme todo, aí ninguém tá dando nada, de repente ele põe a mão no lugar, aciona uma arma secreta e pá, derruba o inimigo. Esse é você, quando você acha que não tem valor, que não serve pra nada. Às vezes você vai falar assim, ah, cara, nunca fiz nada por ninguém, nunca, pô, né? Aí você encontra alguém na rua, você fala pro cara, o cara, pá, eu já vou parar de estudar, não, não para não, cara. Você vai parar de estudar por quê? Ó, parar de estudar, sabe o que vai acontecer? Pô, você pode ficar aí na vida, batendo cabeça, vai estudar, estudar é legal. Pelo menos você vai ser alguém a mais do que você é hoje. Aí o cara vai estudar, amanhã ele se forma em alguma coisa, de se formar em alguma coisa, ele começa a fazer alguma coisa e descobre a cura do câncer. Porque você, lá atrás, falou uma palavra pra ele. Nunca ache que você não tem importância na sua vida. Tá? Se dê valor e dê valor àqueles que você acha que não têm valor. Ou eles também têm valor. O videogame também me ensinou isso. A dar valor aos pequenos. Dar valor ao personagem secundário. Dar valor à existência de cada um naquele jogo. E você é muito importante na existência do seu jogo. Se dê valor. Faça de você uma pessoa melhor todo dia. Melhor do que ontem, pior do que amanhã. Pense sempre assim. Hoje eu quero ser melhor do que ontem, pior do que amanhã. E você vai estar sempre crescendo, melhorando, 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 melhorando. Você pode nunca ser o cara que descobriu a cura do câncer. O cara que descobriu a energia sustentável que vai mudar o mundo. Mas você pode ser o cara que falou pra um cara assim. Olha, cara, eu sempre dou valor numa coisa. De ser melhor. Ah, porra, eu vi um cara falando num vídeo pra ser melhor todo dia. Aí o cara que já tava quase desistindo. Não, eu vou tentar mais uma vez. E esse cara descobriu. Ou esse cara que também não descobriu nada. Também não descobriu nada. Falou pra um outro cara que também não descobriu nada. Falou pra um outro cara que também não descobriu nada. Daqui a dez pessoas, o cara descobriu. Mas por causa dessa corrente de vamos fazer melhor. Por causa de uma corrente de pensamentos bons. Porque você é importante. Você foi o décimo elemento secundário na cadeia do cara. Dê valor a todos os personagens que estão na sua vida. Todo mundo tem valor. Valeu? Bom final de semana. Nos vemos na semana que vem. Chumbo Grosso tá voltando. Hoje com o que eu aprendi no videogame. Valor. Olha só, não sabia nem direito qual título que eu ia dar. Tô dando o título agora no final. Valor ao personagem secundário. Você e sua vida. Beijo. Bom fim de semana. Namastê. O meu erro superior. Reconhece seu erro superior. Fui.